No pequeno expediente, o vereador Alex Moacir foi o primeiro a ocupar a tribuna. Ele criticou o estado da limpeza urbana em Mossoró e falou sobre a comunidade Pedra Branca, que está com problemas de abastecimento de água. A limpeza urbana da cidade continua com sua qualidade muito deficiente. Precisamos que a prefeitura melhore esse serviço que é tão importante para a cidade e para a saúde pública também, o serviço de limpeza urbana. E também estive na Pedra Branca no sábado, onde foi informado que há quatro meses não tem água. Bomba quebrou, o município tentou resolver o problema, não conseguiu. E faz quatro meses que os moradores da comunidade Pedra Branca, aqui na zona rural, no caminho do Jucuri, estão sem água. O segundo inscrito, Tomás Neto, comentou sobre uma denúncia de uma creche da cidade que, de acordo com ele, falta água e merenda. Tomás citou também a questão dos ônibus que transportam as crianças para as escolas. De que lá nesta creche, na ilha de Santa Luzia, as mães teriam que levar a garrafinha d'água para seus filhos tomarem. A merenda também. Eu fui aí, loco. A merenda eu vi, de 10 horas, um mingauzinho, parece que era de feijão lá, uma papa de feijão. Esse lá de cá, todinho, as crianças estão sem transporte coletivo, porque o rapaz do ônibus, o motorista, diz que está com 15 dias que o pneu está furado. Resolva o problema do transporte coletivo dessas áreas, zonas rurais. No grande expediente, a vereadora Isabel Montenegro ocupou a tribuna e falou sobre a prestação de contas da Câmara Municipal de Mossoró. Mas eu venho cobrar aqui, como vereadora, essa prestação de contas que está no regimento. O segundo vice é o vereador que está presidindo sempre, Narciso Silva. Depois tem um vice e ele é o segundo vice. Mas eu não posso deixar de cobrar o que diz a lei orgânica do município e o regimento interno desta casa. Que o balancete de prestação de contas desta casa tem que ser prestado dia 20 de cada mês à Câmara. Segundo o inscrito no grande expediente, o vereador Narciso Silva cobrou maior atenção para o homem do campo. Ele aproveitou também para convocar todos os vereadores para uma audiência pública na próxima sexta-feira para discutir sobre o setor produtivo rural da cidade. Se tivesse mais zelo com aqueles que, sobretudo os que mais sofrem, que é o homem do campo, já que cerca de dois meses está sem ter acesso a água potável. Sabemos que água é vida, sem água ninguém sobrevive, nem mesmo as plantas, nada que respira, Alex, sobrevive sem água. E, infelizmente, diversas vezes já foram lá e não resolve esse problema. A audiência pública de sexta-feira é muito importante nesse momento para os agricultores do nosso município. Finalizando o grande expediente, Laíri Rosado Neto questionou as exonerações no JOM e falou sobre a promessa da construção do Santuário de Santa Luzia. Existe uma lei, a 9.504 de 97, que ela proíbe nomeação, demissão, ressalvados cargos de confiança. Então a gente precisa prestar atenção no uso político, eleitoral, das estruturas do poder público. Assim como ele promete a construção da imagem da Santa desde o dia 13 de dezembro de 2013.